Aos seis anos de idade, a Mira está traumatizada. Uma bomba explodiu ao lado de sua casa enquanto ela brincava. Desde então, a Mira nunca mais conseguiu falar. Uma criança merece viver aterrorizada assim? Amanhã pode ser tarde para proteger uma criança inocente. Com pouco mais de um real por dia, nós podemos fazer muito. Crianças precisam de nós e nós precisamos da sua ajuda agora. Faça sua doação. Faça sua doação.